Música Eu sempre fui muito inquieto em relação ao conhecimento. Eu nunca me senti com muita facilidade de aprender as coisas. Por incrível que me pareça que as pessoas falam, você tem uma facilidade enorme. Eu sou de uma família de oito irmãos, eu sou oitavo filho, sete irmãos, oitavo filho, que todo mundo fala, você aprende muito rápido. Mas na minha cabeça eu sempre não era tão simples. Então, e o teatro para mim era sempre um lugar a se desbravar. Quando eu estava no Antunes, eu estava muito focado em ser ator do Antunes, aprender o desequilíbrio, em ler as coisas que eu tinha que ler. Então, quando eu saí daquele foco, ser o ator da companhia de teatro de Santos, do Noviço, Martins Pena, e quando eu vou para uma companhia de teatro, que eu vejo as possibilidades de uma companhia de teatro, as possibilidades de não existir uma hierarquia, existia o diretor, todos os outros atores, do primeiro ator ao que estava entrando, pertenciam àquele núcleo, eu fiquei muito interessado pelo todo. Daí eu me interessei por tudo. E como eu fiz um pouco de tudo no Antunes, desde o sonoplastia, a operação, até limpar o jardim, até organizar os figurinos lá em cima dos espetáculos de repertório, ou me deu uma oportunidade de conhecer o J.C. Serrone, que na época estava entrando no CPT para fazer os cenários do Antunes. O Antunes ficou muito tempo no CPT sem fazer cenário figurino. O Serrone entra, nessa época ele faz uma pequena audição. Eu tinha dois anos de arquitetura, então eu tinha uma boa noção de edificação, de desenho, e eu passei e acabei ficando um dos assistentes do Serrone fixos por três anos. Fizemos vários espetáculos, os do Antunes e fora do Antunes, o Serrone me chamava para fazer as coisas todas. O espaço cenográfico era um lugar que ainda não existia, então tudo era concentrado no CPT. E quando eu fui sair do Antunes, a gente tinha acabado de fazer um espetáculo muito grande de cenografia. Eu tinha feito a Bienal com o Serrone, que era a vigésima Bienal, a gente fez o Paraíso do Zona Norte, que era um cenário enorme, e com figurinos eram duas peças do Nelson Rodrigues. E o Gabriel Villano, nessa época, a gente se encontrou numa exposição de cenografia, não sei se foi na Bienal ou no próprio CPT, não me lembro na hora, e ele me chamou para fazer uma peça com ele, que seria da Bienal também. Na época era hoje a dia de rock, e eu falei, olha, eu faço se você me deixar experimentar outras coisas. Eu saio do CPT, mas eu quero continuar essa minha história como cenógrafo, fui como figurinista. O Gabriel também tinha uma história como cenógrafo, fui como figurinista, e o Gabriel tem uma coisa de imagem muito forte. Eu acho que juntou ali a fome com a vontade de comer, eu já gostava muito do Gabriel, queria muito trabalhar com ele, então eu acho que foi uma saída minha do Antunes bacana, eu saí empregado, eu saí para um lugar que daí eu pude ser livre, absolutamente livre. Então eu fiquei pinto no lixo, porque eu fui para o Boio Voador, que não era o Boio Voador, era comandado pelo Ulisses, mas numa facção que estava com o Gabriel Villela, montando um... no começo, hoje é dia de rock, depois que virou o Conselho do Amor, que era do Oscar Paniza, que era ali nos porões, e daí desenhava no chão, com giz, a gente fez várias cenografias ali dentro daquele espaço, eu fiz os figurinos, tingi, bordei, minha mãe fazia trecô, costurava, virou um grande laboratório para mim o Conselho do Amor, foi um espetáculo muito feliz, porque eu acho que eu estava a sair daquele lugar, daquele bunker, né, do CPT, bunker de estudo sério, que me deu muita disciplina, que me deu muita coragem, que foi um período de muita maturidade, e fui para um lugar livre, assim, quase saí para um parque de diversão, que eu tinha a possibilidade de tudo, assim. Então, foi um período muito gratificante. Então, ali, eu acho que também eu tive a sorte de experimentar tantas coisas, que quando veio a temporada de prêmios, o Paris e o Zona Norte, é disputar os mesmos prêmios para o Conselho do Amor. Então, eu me senti, assim, um... Eu participei dos dois projetos, então, era um... E eu me lembro de ganhar quase todos os prêmios da época que o Cerrone estava concorrendo, e eu dedicava os prêmios ao Cerrone, o meu grupo ficava com raiva de mim, ué, por que você está dedicando? Porque eu achava justo, afinal de contas, o Cerrone tinha me dado essa possibilidade, e a gente estava disputando, eu me sentia torcendo pelo Paris e Zona Norte também, torcendo para o Conselho, e daí foi meio louco, porque, de qualquer jeito, estreou o Conselho do Amor, e foi um enorme sucesso, foi uma coisa que marcou a cidade. E eu fiquei muito pouco tempo, porque já me viram, me chamaram para uma audição, para uma novela na TV Globo, no Rio. De novo as coisas aconteciam comigo, com uma certa velocidade, assim. Eu tinha acabado de estar num lugar que eu falava assim, nossa, esse é meu lugar, a peça tinha três meses em cartaz, nem três meses em cartaz, umas pessoas deram, o Tônio Carvalho, eu acho, viram a gente, viram os meninos do Conselho e chamaram para uma audição para um personagem que era protagonista, jovem, de uma novela da sete que o Denis Carvalho ia dirigir. Na época, fui tudo errado, a mesma coisa aconteceu quando eu fui para o Rio, porque eu, em vez de ir para a Globo que tinha certo, eu fui para a Globo errada, estavam esperando a gente na Tijuca, e eu fui para o Jardim Botânico, igualzinho quando aconteceu com o Ulisses e o Bruno. Daí eu achei que já tinha perdido a audição, daí no final das contas, eu quase perdi a audição, o Denis Carvalho acabou me vendo num cenário do Tcheta, do Agreste, que daí, imagina, nunca tinha entrado num estúdio de televisão, quando eu vejo, o Denis fala assim para a Beth Pagher, ah, um minuto que eu vou ver um rapaz aqui para a próxima novela, faço uma audição ali decorada na hora. Nunca nem pensei que isso ia acontecer. Voltei para São Paulo, para o grupo, achei que era só uma experiência engraçada de ter ido, feito uma cena no cenário do Tcheta da Grécia, e uma semana depois apareciam um ligar, falaram, olha, você pegou o papel, você tem tantos dias para você se mudar para o Rio de Janeiro. Daí começou tudo de novo, toda loucura de novo. de eu largar a minha vida totalmente estruturada em São Paulo, casa em São Paulo, tudo em São Paulo, família em Santos, fazer uma mala, e na semana seguinte eu estava num calor de 48 graus, sensação térmica de 60, em dezembro no Rio de Janeiro, apavorado. Para a sua primeira experiência em televisão? Para mim a primeira experiência em televisão é muito diferente do que a televisão hoje, não tinha coach, não tinha, se você errasse muito, não tinha esse negócio de digital, você estava gastando na federa da emissora, era um pesadelo, ser um bom ator jovem na minha época era aquele que não errava, porque senão estava aquele mau humor generalizado. E eu cheguei, eu acho que eu fiz uma audição muito descompromissada, acho que por isso que gostaram de mim também. E na época eu ia fazer filho do Carlos Alberto Riccieli e da Bruno Lombardi, que não fecharam a novela, acho que eles estavam indo embora para para Los Angeles e mudar, teve uma mudança de papéis e eu acabei filho do Miguel Falabella. E era uma história meio gaiola das loucas, o Miguel fazia um gêmeos, ele fazia gay, ele tinha um filho, que era o João Montalvo, que era o meu personagem na época, que era apaixonado pela prima, era uma novela bem irreverente, não deu muito certo na época, mas era um elencaço, era Luiz Gustavo, Glória Pires, o Miguel Falabella, José Vil, que era Eva Vil, era Mauro Mendonça, era uma gente da pesada. E toda vez que eu abri um capítulo eu começava a chorar, porque eram cenas enormes com Vil, cenas enormes com Miguel, cenas enormes com Luiz Gustavo, aquelas pessoas todas que eram referências para mim, eu não sabia nem onde olhar, nunca ninguém me ensinou como deveria se portar, então eu só ficava focado em falar as minhas falas e não atrapalharam, acho que eu fiquei uns cinco meses na novela não sabendo com quem eu estava contrassenando, de tão tenso que eu estava. Minha novela durava um ano, às vezes mais até. E foi uma experiência dolorosa, mas edificante. e tudo mudou de novo. Tudo mudou de novo. Eu falei, vou ficar aqui mais um ano e vou voltar para o meu grupo. Então, até hoje. bem-vindo ao Clube dos Irmãos, todo o Clube dos Irmãos, pois sempre tem lugar, para quem não tem lugar, no grande clube dos Irmãos, você precisa só chegar, preto, branco, judeu, ateu, branco, cristão. Que não foi uma decisão, não acordei assim, falei. Agora, daqui para frente, quero ser diretor. A minha carreira como ator foi uma carreira de grandes projetos, de novelas incríveis, mas foi uma carreira de poucos sucessos, assim, como ator. Então, eu fiz sucesso na Chica da Silva, que era uma novela, enfim, que deu muito certo. Mas, eu tinha muita dificuldade de sobrevivência, assim, então, eu dependia muito de comercial, de estar fazendo muita publicidade. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, tinha 21 anos, de 21 para... acho que tinha 21 anos. e eu virei ator, eu virei diretor com quase 30, depois dos 30. Então, eu acho que teve uma década aí de... Preparação. De preparação para isso. E de preparação para entender, tinham coisas que eu... que eu não me enxergava mais, assim, por exemplo, eu não me enxergava mais no estúdio de televisão, esperando horas e mais horas e mais horas e mais horas para gravar, às vezes, uma festa, né, que tem um take, um casamento, né, que a gente... Terror de televisão é sempre casamento, festa inteira, que você sempre é convocado e está lá. Apesar de gostar do exercício da televisão, eu ficava... eu me agoniava a quantidade de tempo que eu esperava. Então, o que eu fazia nesse tempo? Eu lia muito e eu inventava projeto. Passava 90% do meu tempo na televisão inventando projeto com as pessoas que estavam na televisão. Isso aconteceu em vários encontros com a Bujama, com os fudidos privilegiados, que eu fiz várias coisas como cenógrafo, como fudurinista, como ator. é um encontro com Jairo Matos, que é um ator aqui de São Paulo, que estava no Rio comigo na mesma época e foi do Conselho do Amor que a gente fez o Lago 22, que a gente chamou Jorge Tacla para dirigir, que era o Eduardo II e depois a gente fez a Gaivota também com a Valdiria de Barros. E são todos projetos que eram fomentados nesse longo período de espera. E eu lembro da decisão final acho que foi no Chica da Silva que era uma novela que tinha muito sucesso e gostava muito de fazer. Era um personagem ótimo, era vilão, enfim, era o Avancini novamente e eu comecei a conversar sobre musicais de uma maneira mais adultamente com o Cláudio. O Botelho foi daí que eu acho que o Cláudio começa a fazer parte. com a roupa encharcada e a alma refleta de chão o artista tem dia onde o povo está fácil e assim assim será canto ou me disfarce não me canso de viver e de cantar. Olha, os filmes, eu tinha uma... meu pai sempre foi cinéfilo e amava musicais, né? acho que o meu contato é quando criança eu comecei a gostar muito dos musicais talvez até para ter um assunto com o meu pai, né? Eu era um menor filho, os mais velhos já tinham outros assuntos, né? Então, acho que os musicais meio... eu gostava muito dos musicais antigos e eu comecei a ficar... eu lembro que os offes me fascinaram muito. O Godes que é um musical que quando eu ouvia me enlouqueci. O Jesus Cristo Superstar, o Saltimbanko, os Trapalhões, a Sabia de Cor. O Hair também, né? O Hair também. O Hair não. O Hair era doença. O Hair já era fase doença. Eu vi 350 mil vezes. Não era nem... Era tipo obsessão, assim. Você via todas as falas. E acho que o musical também me trouxe ao cinema. Então, o Funny Girl da Barbra Streisand abriu o Julie Stein na minha vida. A Funny Lady eu não gostava tanto, mas eu comecei a correr atrás. O West Side Story, eu lembro que eu ficava chocado aquelas cores. Como é que podia ter roxo com laranja juntos, assim, é... Isso para um sonógrafo e para um figurinista era uma coisa completamente louca. Era louco. E ao mesmo tempo você vê que era um olhar que eu estava atento. Porque o Claudio já tinha... Eu tinha... Eu amava o musical pela música. A estética nunca entrou pelo... E comigo era... Era mais pela... A música sim, né? Mas eu não tinha tanta sensibilidade musical quanto o Claudio. Mas a coisa da estética do musical era uma coisa que me fascinava muito, assim, ficava muito... Muito... E a possibilidade de ver muitas vezes, né? O musical tem isso, né? Você vê muitas vezes. Quanto mais você vê o musical, mais você gosta porque a música vai entrando num outro lugar e você vai se sentindo íntimo da obra, né? E tive a sorte, talvez, de com 13 anos também começar com Morte e Vida Severina que era um musical. Então, já... Já tinha essa... Essa possibilidade. Mas eu... Se eu for citar, talvez, o filme que realmente me marcou, talvez seja o West Side Story, assim, de ver aquilo de uma maneira, assim, em êxtase. Tudo ali era incrível. A dança, as locações, a música, o encontro, a adaptação do Romão e Julieta pra aquele lugar. Ali, pra mim, era... Acho que talvez tenha sido um dos marcos. Um dia alguma estrela vai ouvir o meu pedido em um segundo Eu vou me transporcer Estar então pra lá de toda escuridão Além do mundo Acho que a ópera, ela é, de uma certa forma, ela está dentro do meu ofício, né? O teatro musical, uma das raízes dele, né? A opereta, e bebeu muito ali, né? Eu tive a sorte de fazer cenários de figurinos pra óperas lindas que o Jorge de Tacla dirigiu, Cavaleiria Rosticana, Palhati, chegou a fazer um projeto do Lapoeme, não, fizemos Lapoeme, a gente trabalhou em algumas coisas bem bonitas e significativas. O Jorge me deu essa oportunidade de trabalhar no municipal, de trabalhar com esses cantores incríveis, fizemos um Butterfly com a Michelle Kreider, com a Metropolita. Eu, muito, muito novo, tive essa experiência, assim. O Jorge de Tacla também foi uma pessoa muito importante na minha vida, me deu muitas oportunidades de experimentar, de me experimentar como cenógrafo, como ator, como figurinista. Gostava muito do meu trabalho, da minha maneira de pensar as coisas esteticamente. tivemos grandes encontros. Eu fiz o Madalena do Vila Lobos como diretor em Manaus, que foi uma experiência incrível. O Madalena do Vila Lobos em Manaus como diretor de Senóvel, figurinista, foi lindo e dirigiria com o maior prazer, assim, com muita vontade. Eu acho que eu sempre vou ser ator. Eu acho que essa é minha profissão de origem. Então, mesmo eu dirigindo, eu acho que tenho um olhar também como ator. Eu acho que eu tenho um olhar como cenógrafo, um olhar como figurinista. Essa vez, no Baby Jane, eu fiz a trilha, coisa que eu não tinha feito ainda, fiz a adaptação. me inteirei muito mais na luz. E acho que a coisa do ator, ela... Eu tive muita dificuldade com diretores que não eram atores ou não compreendiam o tempo do ator. Porque o tempo do ator, às vezes, é um outro tempo. E eu tenho uma enorme paciência com o tempo do ator. Porque, às vezes, você fala para um ator uma coisa, ele não entendeu naquele momento. Mas ele vai entender ali depois de três ou quatro dias. Se você vê que ele não entendeu e você desmantela ele, se desorganiza ele, talvez aquele... Aquele tempo de dois ou três dias foi podado imediatamente com uma estupidez ou com uma grosseria ou mesmo com um descaso. E como eu fui maltratado e como eu cheguei a processos dolorosos e processos que eu fui descobrir muito tempo depois que aquele meu start inicial era o certo, eu só não estava sabendo colocar ele na hora certo, eu entendi que quanto mais relaxado, tranquilo e acolhido o ator fica, tanto na produção, que também foi uma outra profissão que eu adquiri, que é ser produtor, ele fica feliz em criar, ele fica feliz. Eu sempre fico, eu tenho exercício comigo de estar no meu momento presente, aqui nessa entrevista ou na vida, que eu acho que é o único momento que existe presente e eu acho que o ator é isso, ele é o ator quando você confunde ele ou quando você desestabiliza ele ou quando você não trata ele, não tem a sensibilidade de entender qual é o momento que ele está, você tira ele do momento presente, ele fica ou no futuro com ansiedade ou não vou conseguir ou fica no passado, ah meu Deus, estou arrependido, que saudade que eu tinha da minha outra peça, eu acho que quando o ator ele está no momento presente, ele está dominando tudo, sabe, o diretor quando ele está no momento presente, ele está dominando tudo, então eu tenho certeza que se eu não tivesse sido ator e eu tenho saudade até de exercer essa posição, eu não seria o diretor que eu sou hoje, não sei se eu seria pior ou melhor, mas eu tenho hoje um discernimento e tento falar com uma enorme clareza o que eu quero para diminuir o tempo, porque eu como ator esperava horas para gravar, esperava horas de ensaio, às vezes eu fazia uma cena pequena na última cena da peça e eu estava lá às duas horas da tarde lendo o texto durante três meses para eu entrar na última cena, então eu como ator também aprendi a otimizar o tempo dos atores, a fazer musicais em quatro semanas, cinco semanas, tentar ter essa organização e tudo isso eu aprendi aprendi a duras penas com as minhas as minhas experiências com o ator, com o sanólogo, hoje tem essa mania do básico, é uma partilinha breve, a gente canta no comporta, coloca o piano ali, dá tudo certo, porque eu no teatro não tinha desfrutado isso, do sucesso, de ver fila na porta, de gente chegando, o senhor esse cara vai lhe a o 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 Amém.